Hello, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Joaquim. E hoje o navio parou aqui no porto de Santa Cruz de Tenerife. Exatamente. Santa Cruz de Tenerife é a capital da ilha Tenerife, que faz parte do arquipélago das Ilhas Canárias, que pertence à Espanha. Então, aqui a moeda do euro, a língua oficial espanhol. Nós vamos passear aqui perto do porto, dá pra ir andando, tem vários pontos turísticos aqui. Mas antes de compartilharmos com vocês, já sabem, né? Curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma informação de viagens e cruzeiros pelo mundo. Gente, olha que situação legal! Nós reencontramos um dos tripulantes aqui nesse navio. Nós conhecemos esse tripulante, eu acho que no MSC Virtuosa, e nos reencontramos e foi super legal. Aí ele pediu o número da nossa cabine, porque ele trabalha na recepção, então é bem interessante. Ele pediu o número da nossa cabine e falou que ia enviar alguns mimos para nós. E olha só os mimos, alguns canapés aqui, olha que delícia! E também algumas coisinhas doces aqui para nós. E além disso, ainda enviou um champanhe aqui com as taças da MSC. Achei super legal! Tchau! E aí E aí E essas são as excursões da MSC aqui em Santa Cruz de Tenerife. Então, para vocês terem uma ideia, inclusive inspirações de passeios, como esse aqui, Monte Teide e Puerto de la Cruz. Eles estão em torno de 80 euros até 100 euros. Esse outro aqui é Puerto de la Cruz e Orotágua. Aqui tem um de jipe, mais aventureiro, os vales de Teide, uma expedição com golfinhos, para ver golfinhos, então, em um catamarã. Aqui nós temos esse parque aquático, que aí é considerado um dos melhores parques aquáticos do mundo. E também aqui as montanhas de Anaga e florestas de Tenerife. Então, nessa faixa, passeios em torno de 5 horas e na faixa, então, de 80 a 100 euros. Mas o porto fica bem perto da região central, então, decidimos apenas fazer uma caminhada e explorar os pontos turísticos do centro. Música 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 E hoje o traje sugerido foi carnaval. Foi uma surpresa para a gente. E a gente não sabia exatamente o que vestir, a gente não sabe como que vai ser, mas colocamos uma roupa mais colorida. Isso, vamos para o jantar. Isso, vamos para o jantar. Depois do jantar vai ter um show em homenagem aos Beatles. E depois, para finalizar a noite, vai ter a festa de carnaval, marcando aí a Série da Europa e ida para o Brasil. Música 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 E hoje é o novo dia, já acordamos, já estamos aqui com essa vista maravilhosa. Ontem o navio, ele saiu de Santa Cruz de Tenerife e agora estamos, ó, direto rumo ao Brasil. Na verdade, hoje é o primeiro dia de navegação direto, porque o navio vai passar seis dias em navegação, seis dias sem parar, até chegar em Salvador. Exatamente, dia de navegação, já sabem, né? Tem várias atividades aqui no navio. Para começar, recebemos aqui um aviso sobre a imigração no Brasil. Então, quando chegarmos em Salvador, um agente de imigração vai vir, vai embarcar também para recolher os passaportes e fazer os procedimentos. E para adiantar tudo, a MSC organizou aqui, então eles já vão recolher os passaportes hoje, hoje e amanhã. Tem os grupos aqui de acordo com o andar da cabine. E nós vamos, então, o nosso horário está designado para as nove, das nove às dez e quinze. Então, vamos entregar o passaporte, os passaportes lá, para eles providenciarem tudo e a gente poder curtir Salvador tranquilamente. E depois vamos assistir o Masterchef ZC, que a gente gosta, todo cruzeiro tem e a gente gosta bastante. E depois vem o almoço, depois do almoço tem várias atividades aí, como sempre, aulas de dança, jogos. E estamos pensando em ver algumas palestras hoje sobre joias e também sobre os bastidores da MSC. E eles deram esse comprovante e aí, quando possível, eles vão avisar para a gente vir, retirar e pegar novamente o passaporte. Garanta sua participação no quiz e desafios do Masterchef ZC. Vai ser uma experiência sensacional. A equipe do MSC Cruzeiro vai dar maiores informações para vocês. Isso não funciona o Masterchef, dividido em duas partes. A primeira é um quiz de dez perguntas, onde vocês, as seis pessoas que fizerem o ponto mais alto, vão passar para a segunda parte, que é a Mystery Box. Subir no palco, preparar o prato e, quem sabe, ser o vencedor desse cruzeiro. O tomate é um? Agora, a última pergunta, perguntas, o tomate é um? Tomate é um? E o que será um tomate? O que será um tomate? Ótimo. Tem de edifinha, né. Tem de edifinha, né. O tomate, né. A primeira pessoa está na peda compensation. O чисто que seja um tomate. O tomate, né. E a primeira pessoa está na peda. O tomate? Tronicamente é um tomate. Nossa paga. A primeira pessoa está na peda. A segunda pessoa está na peda. E a segunda pessoa está na peda. Não é uma erva, não? Tomatinho vermelho Pela estrada rola Corre a tarefa Corre a tarefa Dois Tomatinho One Vista de box Levanta a caixa e cozinha, galera Agora, esses Os nossos seis finalistas Vão começar a montar Uma torre de profiterola Vão fazer uma torre bonitinha Que nem uma árvore de Natal E eu quero ver qual é que ela vai sair mais bonita aqui Porque tá valendo Chegou a hora de saber Quem vai ser o vencedor Nao Torre Celeste Já voa Já voa Já voa se cumprir aqui na frente Vai receber Os prêmios da equipe de animação E vai receber nao Tempris Mais uma vez um aplauso Junho Roy Da da cancer E do Celeste Quem vai receber Minha E viemos aqui na F do navio, porque viemos no programa que vai ter aqui um quiz de adivinha pedra. Então, eles mostraram essa pedra aqui e nós tivemos que adivinhar. Colocamos, escrevemos no papel e o resultado vai ser amanhã, tomara que eu ganho. Aí eu coloquei aqui essas joias de rubi, olha que lindas. Vamos ver como se vai construir o navio, depois vamos fazer também o batismo do navio, que é muito lindo, a Hamburgo. E depois a Gênova, quando é a inauguração, a inauguração oficial, com Sofia Lorenzo. Grande, virtuosa e horrível, MSG, Seaside, Seaview, Seashore, Seascape, World Europa e agora, em março, será lançada a World of America, o regime da World of Europe. Gênova, 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 Gênova E hoje o traje sugerido foi anos 60, 70, 80. Já estamos prontos aqui, fizemos o nosso melhor. E vamos jantar. Depois do jantar vai ter o espetáculo, que é um tributo à Tina Turner. Vai ser um espetáculo com os artistas, com os dançarinos e cantores. Parece que vai ser bem legal. E depois vai ter a festa, né? Anos 60, 70 e 80. Isso, bora lá. E depois do jantar vai ter o espetáculo. E depois do jantar vai ter o espetáculo. Amém. Amém. Amém.